Olá pessoal, neste vídeo vamos mostrar como realizar a configuração do link digital nas centrais UNIT 2000 e UNIT 3000. Antes de realizar a configuração, solicite as seguintes informações da sua operadora. Número piloto, quantidade de canais, faixa DDR, tipo de sinalização. Para dar início a configuração do link, abrimos o navegador de internet, que em nosso exemplo será o Google Chrome, e digitamos o IP da central, que por padrão é 10.0.0.2. Serão solicitados o usuário e a senha de acesso à central, que são a de mim, e clicamos em entrar. Na tela de configuração da central, vamos até a aba troncos e clicamos em digital E1. Serão apresentados os links digitais disponíveis na central. Clicamos sobre o link desejado para configurá-lo. Como ele já vem configurado com o padrão da Anatel, vamos precisar ajustar apenas os itens geral, DDR, atendimento e bloqueio. Clicamos na opção geral. Na tela que será exibida, configuramos o tipo de sinalização e o início e o fim do canal, informações passadas pela operadora. Clicamos na aba DDR. Por meio dela, realizaremos a principal configuração no link digital. Clicamos no botão Novo DDR. No campo Prefixo, inserimos o prefixo que a operadora nos passou, que é em nosso exemplo, o número 5000. No campo Ramal DDR, inserimos a faixa DDR que a operadora nos passou. Podemos configurar os ramais DDR um a um ou uma faixa. Vamos configurar a faixa DDR de 1000 a 1030, que contratamos com a operadora. No campo Ramal Vinculado, selecionamos os ramais da central que serão vinculados a esse DDR. Quando um desses ramais originar uma chamada externa, esse DDR será usado na identificação. Em nosso exemplo, vamos selecionar o primeiro ramal, 2000. No campo Atendedor Diurno, selecionamos o atendedor do DDR do turno 1. Em nosso exemplo, vamos selecionar a DISA 1 como atendedor. Marcamos a opção Mesmo Atendedor para que todos os DDRs que estamos criando, dos ramais 1000 a 1030, tenham a DISA 1 como atendedor. No campo Atendedor Noturno, selecionamos o atendedor do DDR do turno 2. Em nosso exemplo, vamos selecionar a mensagem 2 como atendedor e marcamos a opção Mesmo Atendedor para que todos os DDRs que estamos criando, que compreendem os ramais 1000 a 1030, tenham a mensagem 2 como atendedor. Clicamos no botão Inserir. Podemos verificar que todos os DDRs foram criados com sucesso. Clicamos no botão Salvar para aplicar as configurações. No próximo exemplo, configuramos apenas os DDRs de 1000 a 1002. Como temos uma faixa DDR contratada com a operadora que não está configurada, que no nosso exemplo são os DDRs 1003 a 1030, vamos utilizar as opções acima. Nos campos Atendedor Geral Diurno e Noturno, selecionamos os atendedores padrão para os DDRs que a operadora associou ao link contratado que não estejam cadastrados na tabela DDRs, ou para os DDRs cadastrados na tabela que não possuem um atendedor configurado. A opção Ramal Piloto apresenta os DDRs criados na tabela abaixo. O DDR selecionado na tabela será enviado como identificação padrão e uma chamada originada, quando o Ramal não estiver vinculado a um DDR na tabela abaixo. Em nosso exemplo, vamos selecionar o DDR 1000. Clicamos em Salvar para aplicar as configurações. Agora vamos explicar como funciona a configuração do Link E1. Quando algum número externo ligar para o número 5000-1000, será atendido pela DISA1 no turno 1 e pela mensagem 2 no turno 2, assim como para o número 5000-1001 e 5000-1002. Quando algum número externo ligar para o número 5000-1005, o DDR do link que não está configurado na central será atendido pelo grupo 1 no turno 1 e pela mensagem 2 no turno 2. Quando o Ramal 2000 realizar uma chamada externa através do Link E1, será enviado a identificação 5000-1000. Assim como o Ramal 2001 enviará a identificação 5000-1001 e o Ramal 2002 a identificação 5000-1002. Caso um Ramal que não esteja configurado na tabela de DDR realizar uma ligação externa, como o Ramal 2005, por exemplo, será enviado o número do Ramal piloto 5000-1000 para identificação. Na opção Atendimento, podemos habilitar as opções Atendimento pelo Chamador, Filtro ANI e Usar Conversão Numérica de Entrada. Podemos selecionar um pré-atendedor para os turnos 1 e 2, para que seja reproduzida uma mensagem ou uma DISA antes que a chamada seja transferida para o Ramal configurado na faixa DDR e usar a categoria de fax. Por meio da aba Bloqueio, podemos bloquear o Link E1, mantendo as chamadas em andamento ou derrubando as chamadas em andamento e bloquear as chamadas a cobrar. Para configurar o feijo de saída do link digital e associá-lo a um Ramal, assista ao nosso vídeo tutorial na descrição do vídeo. Bom pessoal, essas são as orientações para configurar o link digital nas centrais Unit 2000 e Unit 3000. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho